Fala galera que segue o canal Vanderlei F6 Praiano Mais um vídeo aí pra vocês Mais um vídeo aí do barco aí do irmão Cleandro Mostra aí como é que tá a fase final aí do barco Praticamente quase tudo concorrido aí Terminando aí os últimos detalhes aí da embarcação Acelerador de marcha e acelerador aí Pra vocês como é que tá as urnas ali Onde vai colocar o pescado O que nós sentimos nos nossos desejos Sem não em nossos corações Você foi crescendo a vida É um mistério e ela não te choque Mas tua semente hoje está presente e vai florescer Uma obra gigantesca né Galera um detalhe do barco aí Um detalhe do nome do barco é É o Mãe Zumira Mãe Zumira em homenagem a A saudosa mãe do irmão Cleandro né Que veio a falecer esse ano E eles decidiram fazer essa homenagem a ela aí né Bora ali na casa Na sala de máquinas Mostrar pra vocês aí como é que tá lá Dá uma pausa aqui no vídeo e volto já aí E aí pessoal Tá aí Tentar mostrar O motor aí pra vocês Tá coberto aí com a lona mas Tentar mostrar alguma coisa dele aí Olha só pessoal O motor O motor Eu tô usando a Scania aí Olha só galera E hoje Chama de cruzeta aí As baterias aí galera É isso aí galera Se tiver mais a oportunidade de mostrar o O motor descoberto aí Vou mostrar pra vocês O motor descoberto aí Cama de escape aí Já coberto com a minha E aí galera Se gostar do vídeo Inscreve aí no canal Deixa seu like aí Compartilha e comenta aí Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau